Caralho, Soneca tá produzindo demais Regra de três maçonaria no poder Conquistando o povo com papo de esquerda e direita E o povo se dividindo sem saber Que tá seguindo a indelização de uma só cabeça É que deu pano e o sistema foi corrompido E os políticos é apenas marionete E tá pra servir só o topo da pirâmide E as quebradas, vila pobre que emperece Corona lixo cada dia evoluindo E a vacina quando chega envenenada Metrô lotado, busão lotado, tudo lotado Calcinha apertada, louco e dá o servinho pra nada E o colapso na saúde tá maldota Hospital, uma primeira onda foi retirado Ora meu povo não chega nem na fila Falta de oxigênio com os estados é de fato E o colapso na saúde tá maldota Hospital, uma primeira onda foi retirado Ora meu povo tá chegando nem na fila É que nóis fala oi pela comunidade Eu sou a voz menorzinho da favela Infelizmente essa é a realidade O governo só esquecendo da favela E na saúde nada melhorou Eu não vejo melhorado os dias Somente agradeço ao Senhor O olhar pela periferia E na saúde nada melhorou Eu não vejo melhorado os dias Somente agradeço ao Senhor Por me dar sabedoria Eles fala pra carai Promete pra carai Mas nunca fez nada Para hoje prometer as coisas Começa a cumprir Para com essas paradas Na saúde nada melhorou Eu não vejo melhorado os dias Somente agradeço ao Senhor Por olhar pela periferia Obrigado 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 Obrigado